Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje, início de semana. Olá, Ana. Gente, já estamos pertinho do Natal, não é? Então nós vamos começar com a Ana, que é a nossa consultora de beleza maravilhosa, vem aqui representando a Eudora e vai nos trazer dicas de presentes, não é, Ana? É. Sabe como é que tá minha árvore de Natal? Um monte de presentinhos empilhadinhos da Eudora. Que coisa boa, que coisa boa. E realmente, olha só, a Eudora tá se superando. Nos ciclos de Natal sempre tem muita coisa bacana, mas eu, Ana Eudora, representante, além do que a Eudora oferece, eu monto os estojos também, de acordo... Que é um diferencial do teu trabalho, não é, Ana? É, de acordo com o que a pessoa pode, precisa e pede. Não, e as embalagens são lindas. Elas ficam lindas, não é? Fico, fico. E entrego em casa com tudo pronto, sem precisar se preocupar. O que que é mais legal? Eu sempre pergunto quando alguém me liga, ou me passa um WhatsApp, ou me chama no Facebook, ou no Instagram, ou seja, pergunto assim, Ah, eu preciso de um presente, eu digo, pra que faixa etária, ou minha mulher, se é perfume, qual é a fragrância olfativa, lembra da dica? Sim. Se não, não dá pra dar perfume. De maquiagem, tipo de batom, usa batom, não usa. Hidratante, gosta, não gosta. Então, o que que dá pra montar dentro disso? E o valor que a pessoa quer gastar, que isso hoje, gente, é muito importante. Com certeza. A situação é complicada, a situação econômica é complicada, mas por incrível que pareça, na nossa área aqui, não há crise, pelo menos. Me diz uma coisa, posso fazer um parênteses? Pode. Posso, não é? Gente, não sei se vocês estão acompanhando dicas da Carmen, que é mista só de dicas, assim, pra mulheres, na minha faixa de idade. Cima dos cinquenta. E eu quero dar uma dica aqui, que eu não dei no Dica da Carmen, eu vou te dizer por quê. Sabe por quê, Ana? Porque vocês vão achar que é merchan. E não é merchan. Porque tem pessoas que dão dicas, porque são pagas pra isso. E ali no Dicas da Carmen, eu queria muito dar essa dica, mas desde eu vou avisando que não é merchan, eu estou dando aqui, que é desse creme aqui, corporal, maravilhoso. A Ana me apresentou ele no primeiro programa. Gente, assim, ó, eu vou dizer pra vocês, eu tenho usado direto. E pra nós mulheres com mais de cinquenta, ele deixa a pele super hidratada, com um cheirinho agradável, que não é enjoativo, que isso eu acho que é muito importante a gente ver. Exatamente. E olha, é incrível, eu estou fã número um desse creme. Ele é ultra hidratante. Então, Dicas da Carmen, ao vivo, porque senão iam pensar que eu estava fazendo merchan. Vamos lá, o que temos mais, Ana? Pois é, o que eu trouxe hoje? Partindo dessa linha aqui, essa linha a gente chama Velvet Premium, certo? Bom, nós temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco produtos da linha Velvet Premium. O que você pode fazer? Dependendo da sua intenção, pode dar toda a linha de presente. Claro. Vai sair mais caro? Vai. Mas são produtos de altíssima qualidade. É um belo presente. Tem embalagem? Tem. Embalagem grande, chique, bonita, marrom com dourado, show. Agora, o que dá pra fazer? Dá pra comprar toda a linha e desmembrar. E transformar o que era um presente em quatro, por exemplo. Tipo, vou dar uma sugestão. Puxa pra cá. Esse aqui, um shampoo e um condicionador Velvet Premium. Parêntese, atenção. Não se dá shampoo e condicionador para qualquer pessoa. Tem que ser muito próximo, muito íntimo e jamais para quem tem cabelo oleoso, tá, gente? Não vão cometer assim, né? É gato. Não conhece a pessoa e dá um shampoo e um condicionador. É estranho. É muito íntimo. Então eu tenho que falar, porque é verdade. Pode dar só o shampoo e um condicionador para outro. A caixa de sabonete ser podre de chique. Deixa eu cheirar esse sabonete. Esse aí é o mesmo cheiro com o creminho? É o mesmo cheiro. É o mesmo cheiro. É muito chique. E é uma barra assim. Ah, esse aqui eu vou querer. É. É uma barra, é show. Show. Bom, depois a gente tem um óleo corporal para banho, que muita gente conhece, só que esse tem um diferencial. Ele tem uma espuminha. Então, sabe aquela pele? Para quem tem a pele mais madura, ou no verão, a meninada, as meninas, ou... Não interessa a idade, a faixa etária, que tem uma pele mais ressecada, ele faz uma espuminha no banho. É show de bola. Em contato com a água. Esse passa no banho. Durante o banho. Passou o sabonete, vem para cá. Que é o mesmo cheiro do meu creminho. É o mesmo cheiro. Tá, e esse perfume é o mesmo cheiro do meu creminho? É o mesmo cheiro. Não acredito. Outra sugestão. Deixa eu ver. Aqui tu já tem três presentes ou dois. E esse é o Velvet Premium, que é um parfum, que eu já expliquei aqui, já falei com vocês sobre a diferença do que é um perfume comum e do que é um parfum. O parfum sempre tem um poder de fixação maior, uma quantidade maior do segredo, que a gente chama, que é a essência do perfume. Isso é importante, tá? Por que o parfum brasileiro é mais barato que o importado, do que vocês conhecem? Porque não tem IPI, imposto sobre produto importado. Gente, isso faz uma grande diferença. Mas eles têm uma fixação maravilhosa. É a mesma coisa que um parfum importado. A diferença é a fragrância. É um produto genuinamente nacional e sem IPI. Se tivesse IPI, eu diria que esse perfume custaria, ia custar em torno de 300, 350 reais. Pou, bem, essa é a diferença. Isso eu gosto de esclarecer. É muito bom esclarecer. Porque as pessoas ficam a impressão. Ah, mas não é parfum? O que é parfum? As pessoas têm muita dúvida disso. No meu dia a dia, daí eu vou explicando. Esse é uma ideia. Então, olha só. Um presente só. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode se transformar em cinco. É verdade. Em cinco. Pode. Depois, a gente vem pra cá. Vamos só seguir na linha da perfumaria. Porque esses são os kits montados por mim. Esse aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso. Esse é o Hair Mist. Esse eu uso, porque ele é maravilhoso. E esse é o Eudora Parfum. Mesma coisa vale pro Parfum do Veldt, tá? A diferença é que dá pra dar. Olha que chique. Pode dar o Eudora Parfum e o Hair Mist. O que é o Hair Mist? É um selador pro cabelo. Gente, até vou passar pra vocês verem lá. Só que ele tem uma... Ele é maravilhoso. A gente passa porque ele é o ar. E ele tem uma essência do Parfum daqui. Então, além de selar o cabelo, se ele estiver meio... Sabe? Porque eles vivem enxovendo, tá numa festa. Vai no banheiro, dá uma seladinha também. Tocar maquiagem, passa, ajeita. Fica show, gente. Dá os dois ou separa. Dependendo do tamanho do bônus e da pessoa. Mas não esquecendo. Conhecer a fragrância que a pessoa costuma usar. Se não, desculpa a expressão. É gafo, né? Eu ia dizer bola fora, mas é gafo. Não dá. O que temos mais? Aí vem o estojo que a Eudora criou. Esse aqui é de Eudora, que eu achei lindo. Isso é uma bolsa que vem junto com esse perfume. Esse não é um Parfum, tá? Essa bolsa só vem com esse perfume? Ah, eu posso fazer separado. Porque eu faço o que as clientes querem. Se as clientes querem só a bolsa, a Eudora só a bolsa. Se as clientes querem só o perfume, só o perfume. Se querem só a loção hidratante do Chic, só a loção. Separem três. Claro. O conjunto todo. Tá show. Isso a gente inventa, tá? Mas esse perfume, ele tem um cheirinho. Não é Parfum. Tem uma boa fixação. Não é a mesma do Parfum. Deixa eu botar aquele aqui do outro lado pra experimentar. Sempre aqui pra testar o tempo de fixação. Nunca aqui. Sempre aqui, ó. Aqui tu vai saber realmente que tempo o perfume tem. Muito bom. Esse Chic, ele tá em Eudora há um bom tempo e veio pra ficar. Muito bom esse perfume, hein? É muito, é muito show. É muito show. É uma ótima sugestão. Porém. Mas não vamos esquecer. Conhecer a pessoa, grau de intimidade, fragância, né? Sim. Fragância, a pessoa usa. Isso são detalhes fundamentais pra esse tipo de presente. Bom, aqui nós vamos pra área da maquiagem. Eu já disse, Eudora tem três linhas de maquiagem. A Skin Perfection, que eu já apresentei aqui várias vezes. A Diva. E a linha Soul. Ou Soul Kiss. Eu trouxe hoje o pó multi-efeito. Tá. O pincel que vem. O blush, o iluminador e o contorno facial no mesmo. É um produto mais em conta e fica um amor o presente. Ó, gente. Um pincel. O pó mega bronze, que esse é bem pra verão, quando a gente tá bronzeada. Quer fazer o contorno. Aqui dá pra iluminar. Fica show também. E essa duplinha aqui. O delineador e a máscara de cílios Turco 5.0. E a longa dá volume e também fica show de bola. Pra completar, se você quiser completar o presente, esse aqui dá pra separar também. Tudo dá pra fazer. Um batom metalizado mate líquido, que é o nude moderno, que é esse aqui que eu tô usando. E aqui alguns batons que você pode dar junto se quiser. Um batom pra combinar. Que são maravilhosos. E me esqueci de uma coisa. Desculpa, fala. Os pigmentos que estão em alta no mercado. Eudora lançou o marrom iluminado e o cristal. Pigmento pra sombra. Ai, que show. Então, eu só mencionar. Eudora sempre na frente, né? E vem mais cores por aí, gente. Por enquanto, o marrom iluminado e o cristal. A Ana é nossa consultora de beleza aqui no programa. Ela pode ser sua também. Ela vai até a sua casa. Vai no seu trabalho. Ela faz um trabalho maravilhoso. Porque além de trazer tudo a pronta entrega, ela dá uma verdadeira consultoria. É só telefonar pro número que está aqui no GC. E a Ana em seguidinha está aí. Obrigada por hoje, viu Ana? A Ana em seguidinha está aí. 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 A Ana em seguida está aí. A Ana em seguidinha está aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto